Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Natureza da Tassi. Eu estou muito feliz aqui hoje porque eu estou com cacto monstro. Pra quem sabe, pra quem conhece o canal, quem acompanha, é um dos meus favoritos e eu ganhei essa muda que era uma que estava assim, imagina só. Porém, estava muito pesado e eu pretendo plantar no chão. Porém, está chovendo, esses dias está chovendo bastante, hoje não, deu uma trégua. Mas temos ainda um pouquinho de previsão de chuva, então o que eu vou fazer? Eu vou plantar num balde até ele pegar uma raiz, até parar de chover, porque onde eu pretendo plantar é no chão e lá tem um pouquinho de enxergamento, lá não tem uma drenagem muito bacana. Então, por isso que eu dividi em dois. Primeiro, porque ele estava pesado, pra plantar eu teria que plantar um bastante aqui pra segurar. E, pra garantir, né, depois que ele pegar a raiz aqui, vou deixar pouco tempo aqui também, isso vai até parar toda essa chuva. Daí eu passo pra lá. Se não der certo, eu tenho a outra muda aqui garantida, deixo no vaso, depois eu compro um vaso grande e planto no vaso grande, não vou perder. Bom, vamos lá, vai ser muito rápido, é só plantar. Tem outros vídeos aí no canal de gato monstro plantando. Olha que lindeza, maravilhoso. O que eu vou fazer aqui? Ó, só um balde, balde comum, com um paninho aqui, só pra eu não passar areia, porque é o que eu tenho aqui. Ó, já preparei tudo aqui a terra. Tem substrato pra suculenta, que é o substrato mais soltinho, e uma grande parte de areia, basicamente. Mais areia do que substrato, é o que eu sempre faço, é assim que eu faço sempre. E, ah, tem um pouquinho de humus de minhoca, que é sempre bom. O que mais? Não vou pôr argila, não vou pôr nada, eu só vou colocar essa manta aqui, pra não ficar escorrendo areia, tá? E vou plantar aqui, tem mais alguma informação? Acho que é só, pra plantar é muito simples, muito fácil, e não vai dar pra vocês verem. Mas, ó, a gente vai colocando aqui essa misturinha. Você pode plantar diretamente na terra, tá bom? Só tem esse probleminha aqui, esses dias tá uma chuvinha, então, eu resolvi deixar primeiro no baldinho, pra ele enraizar e ficar mais fortinho, e depois eu coloco lá no canteiro, tá? Tem muitos outros vídeos aí no canal, no qual eu tô plantando, explicando melhor o cultivo, ele vai muito bem no chão, muito bem mesmo, ele cresce bastante se plantado no chão, por isso que eu quero, e eu tenho um espacinho pra ele lá, por isso mesmo que eu vou plantar no chão. O meu tá bem grandão, tá bem bonito, quem me acompanha no Instagram, natureza da Tassi, é sempre ver lá os vídeos que eu posto do meu cacto monstro, que também tá lindão, só que ele tá um vaso bem grande. Vou terminar aqui, e a hora que eu for plantar, eu volto. Deixa eu só mostrar pra vocês o quanto que eu coloquei aqui de terra, coloquei um pouco mais de meio balde, e aqui eu vou plantar um tanto assim, mais ou menos, uns quatro dedos, porque aqui ele tá meio pra cima, e aqui ele tá mais comprido. Então, eu vou plantar aqui de uma maneira que ele fique reto, ó, que eu consiga deixar um pouquinho reto, acho que assim, e vou completando com a terra. porque depois ele começa a crescer torto, aí não tem jeito, ó, eu tento deixar ele mais retinho, possível. e agora é só completar aqui, até ele ficar, até ele ficar firme, pra você poder soltar, e ele não cair. E a rega, eu, eu já vou fazer a rega dele hoje mesmo, por quê? porque eu ganhei ele, semana, já tem uns cinco dias, cinco ou seis dias que eu ganhei, passei canela, e tava em cima da mesa lá, esperando um tempinho pra eu poder plantar. Então, como já passou muito tempo, ele tá bem cicatrizado, então, eu já vou regar ele hoje mesmo, e detalhe, já vou colocar num lugarzinho, que pegue sol pela manhã, porque não precisa, deixa na sombra, pode deixar no local que pegue sol. aí só tome cuidado com a quantidade de rega. Daí, pra regar, você espera secar, bem o substrato, e pra você, regar novamente. Pode ver que aqui, ele já tá firme, ó, tá retinho no paldinho, e tá firme, só vou colocar um pouquinho mais de terra, e, depois eu mostro o resultado final pra vocês, e o outro, é o mesmo procedimento, ó, vai ser o mesmo procedimento, aí eu mostro o resultado final dos dois, pra vocês. Bom, já terminei aqui, já plantei os dois, lindinho, maravilhoso, olha que gracinha, olha, se você for plantar, já no vasinho, que você vai deixar, num vaso, esse aqui é muito pequeno pra eles, tá bom? Tem que ter um vaso maior que esse aqui, mas, se você for plantar, já no vaso, próprio ou definitivo, você faz a proporção certinha de areia, uma parte de areia, uma parte de terra, e meia parte de humus de minhoca. Gente, humus de minhoca é tão importante quanto a areia, pra cactos e suculentas, eu uso muito, quer dizer, aliás, eu uso pra todas as plantas, o humus de minhoca, e faz toda a diferença, tá? Eu tenho um vídeo, que eu retirei a muda, passei a canela, fiz todo um processo mais completinho, vou deixar aqui em cima pra vocês, que é essa mudinha aqui, que eu tirei do meu, porém, ela tá tão pequenininha ainda, ó, mas deu certo, pegou, ó, tá bonitinho, mas o crescimento dele é lento, porém, chegou um momento em que, ele cresce bastante, depois ele dá uma paradinha, depois ele volta de novo, então, é assim mesmo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, como eu disse, me segue lá no Instagram, natureza da Tassi, sempre tem atualizações por lá, e, se ficou alguma coisa aí, deixa nos comentários, tá ok? Eu andei aqui com vocês, só pra ter uma interação mesmo, e pra mostrar essa lindeza aqui, quero agradecer a Ana Paula, se ela estiver assistindo, muito obrigada de coração, você sabe o quanto, eu amo esses cactos, eu sei que você também ama, gente, o cacto dela é lindo, tem um vídeo aqui também, vocês podem ver, então, é isso, gente, muito obrigada, um beijo pra vocês, e até os próximos vídeos.